Boa tarde, Aloares. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente em casa. É isso mesmo, é aqui nesse colégio aqui do Jardim Olímpico que vai acontecer na próxima semana vários serviços, uma ação aí que é o Prefeitura em Ação. Quem vai explicar melhor pra gente como que vai acontecer e quais os dias que vão acontecer essa ação é o Júlio Lemos, que é o coordenador do programa Prefeitura em Ação. Já está aqui comigo. Boa tarde, Júlio. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão nos vendo nesse momento. Obrigada por comparecer e por explicar melhor pra população o que vai acontecer exatamente aqui na próxima semana. Como que vai ser essa Prefeitura em Ação? Bom, a Prefeitura está sempre em movimento, mas ela, quando acontece um mutirão desse, uma Prefeitura em Ação, ele concentra todas as suas ações na região. Então, a partir de segunda-feira nós vamos ter tapa-buracos, limpeza de lote, vamos ter construção de praças, torneios esportivos, ações educativas, blitz educativas. E na sexta e sábado, três e quatro, nós estaremos aqui no colégio oferecendo mais de cem serviços. Dentre eles, que são importantes no momento, que é a atualização do Cadastro Único. Cadastro também, no Cadastro Único, novos cadastros. Nós vamos ter aqui eventos culturais, oftalmologia, odontologia. A partir das oito horas, a população toda, em nome do Gustavo Mendanha, eu quero convidar que venha pra cá, que aproveite os serviços que serão oferecidos. Vão estar próximos da sua casa e é importante que você aproveite. Júlio, vai acontecer dia três e dia quatro, dois dias. As pessoas, o atendimento vai ser por ordem de chegada, o pessoal já pode vir aqui e procurar ali o atendimento que vai querer? Ou tem alguma senha? Como que é? Tem alguém específico que pode participar? Ou a comunidade toda pode vir às oito? Toda a comunidade pode vir. Lembrando que em alguns atendimentos nós temos senhas, que é o caso da oftalmologia, odontologia. Então, enquanto tiver as senhas, nós vamos estar atendendo. Mas, normalmente, é tranquilo, a população pode vir, todos serão tratados com muito carinho e nós vamos oferecer o serviço pra que ele possa sair daqui satisfeito com a prefeitura. Então, ó, deixa aí o convite especial pra toda a população da região, toda a população de Aparecida, pra poder acompanhar no decorrer da semana, né, todo o mutirão que vai acontecer, em especial nos dias três e quatro. Você que é do Jardim Trindade, um, dois, três, Parque Framboiã, Jardim Olímpico, Santa Luzias, Tocantins e Bela Via, esses setores adjacentes aqui da Santa Luzia, você está convidado. Nós gostaríamos que você aproveitasse essa oportunidade. Venha tranquilamente, participe das nossas atividades culturais, esportivas, e, com certeza, você sairá daqui com o seu problema resolvido. Júlio, muito obrigada pela participação. Então, é isso, Aloares. Eu só queria agradecer ao Aloares e ao Balanço Geral por toda essa parceria que nós estamos tendo, já de longas datas, né, quando nós fazíamos o Balanço Geral presencial. Vamos voltar. Vamos. E, Aloares, vamos marcar um aqui em Aparecida. É um prazer sempre estar trabalhando com vocês. O prefeito Gustavo Mendelha agradece a atenção de vocês por esse evento que nós vamos ter. Muito obrigado. Obrigada, Júlio. Então, aí, Aloares, a população deixa agendada aí. Durante a semana tem toda uma programação, mas nos dias 3 e 4 tem esses atendimentos específicos aqui na Escola Municipal do Jardim Olímpico. Está todo mundo convidado. Obrigado.